Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o presidente do Banco do Brasil falou que seria melhor se o banco fosse privatizado. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o presidente do Banco do Brasil diz que banco seria mais eficiente se fosse privatizado. Espero que um dia se chegue a essa conclusão, afirmou Rubem Novaes. O Banco do Brasil seria mais eficiente se fosse privatizado e todos os funcionários ganhariam com isso, afirmou o novo presidente da instituição, Rubem Novaes, nesta quinta-feira, dia 14 de fevereiro. Mas essa não é a política do governo. Essa é uma posição pessoal. Espero que um dia se chegue a essa conclusão, mas acho que o país ainda não está preparado para essa ideia, afirmou. Salim Mata, secretário especial de desinvestimento do presidente Jair Bolsonaro, já indicou que o governo deve manter o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Petrobras fora do rol de privatizações. Novaes foi indicado para a presidência do Banco pelo ministro da Economia, Paul Guedes. Eles são amigos desde os tempos em que estudaram na Universidade de Chicago, Estados Unidos, berço do liberalismo econômico. O BB reportou um lucro líquido ajustado, livre de efeitos extraordinários, R$ 13,5 bilhões em 2018, uma alta de 22% em relação ao ano anterior. Se o banco fosse privatizado, teria um resultado melhor do que tem hoje, disse Novaes durante a divulgação do balanço. Novaes afirmou que o banco estuda parcerias, e abertura de capital para aquelas atividades que guardam sinergia com o negócio principal do BB, com as áreas de asset, banco, investimento, meios de pagamento e seguridade. Bem, gente, eu trouxe essa notícia para vocês aqui, para que vocês ficassem atentos sobre o que está acontecendo aí no mundo corporativo, principalmente no Banco do Brasil, que é um desejo de muitos brasileiros, principalmente quem não gosta de banco público, em transformar o Banco do Brasil em banco privado. Não deve ficar muito distante disso acontecer. Pode ser que daqui 4 anos, 5 anos, 10 anos, isso venha ocorrer com o Banco do Brasil. Uma vez, já falamos aqui no canal, vocês também já falaram comigo sobre esse assunto, sobre o atendimento ruim dos bancos públicos. Quem trabalha no privado e acaba indo gerenciar um banco público, sente muito. A gente sente muito. Vocês veem aí como que é os produtos do Banco do Brasil, como que é difícil ter as coisas com o Banco do Brasil, como que é complicado você chegar lá e abrir uma conta corrente, uma poupança, fazer um investimento direto com a agência, sempre lotada, sempre com fila. A gente vê tudo isso aí, mas é apenas um desejo, como ele diz aqui, o presidente do Banco do Brasil. Por enquanto, fica apenas pelo desejo, e não se concretizará neste momento. Esse foi o vídeo de hoje, então, referente ao assunto do Banco do Brasil no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo e com Deus!